Diferente, eu vou atrás, você na frente tomou pra te pegar Vou te esperar, na minha humilde residência Pra gente fazer amor, mas eu te peço Só um pouquinho de paciência, cama tá quebrada e não tem corredor Vou te esperar, na minha humilde residência Pra gente fazer amor, mas eu te peço Só um pouquinho de paciência, cama tá quebrada e não tem corredor Lá, 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 lá O quê? Lá, 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 lá Lá, 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 lá Vou te esperar aqui Mas já se atende o telefone, mesmo se for a cobrar, eu já não vou sair Porque meu carro tá quebrado, eu não tô podendo gastar quando chegar aqui Me dê um grito lá na frente, eu vou correndo, te buscar, não tem ninguém aqui Mas vou deixar a luz acesa Já te passei meu celular e o endereço Naquele dia em que eu te vi sair de casa Eu tô ligado que você sempre me deu uma moral, até dizia que me amava Agora tá mudada, se formou na faculdade O meu cursinho eu não cheguei nem na metade Você tá muito diferente, eu tô atrás, você na frente tomou pra te pegar Vou te esperar, na minha humilde residência Pra gente fazer amor Mas eu te peço só um pouquinho de paciência A cama tá quebrada e não tem cobertor Vou te esperar, na minha humilde residência Pra gente fazer amor Mas eu te peço só um pouquinho de paciência Eu te peço só um pouquinho de paciência